Fala aí meus brother, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu estou ótimo, hoje o vídeo é muito legal. A galera todo dia no meu canal entra nos comentários e fala assim CP, você tem que aprender a fazer vídeo curto, CP. Cara, eu não consigo fazer vídeo curto porque eu gosto de falar de uma coisa e eu quero esmiuçar, destroçar, bater, marretar, até que aquele assunto estiver totalmente completo. E eu tenho que aprender a fazer vídeo curto. Então, hoje é o dia do vídeo curto. Tirando esses comentários e a despedida, o vídeo vai durar um minuto. Tirando os comentários e a despedida, tá? Então, o vídeo vai durar um minuto, tá? Eu vou falar sobre uma receita saudável. A receita saudável de hoje, cara, é maravilhosa, maravilhosa, tá? Então, a receita saudável de hoje eu vou falar sobre o abacate, sobre a linhaça dourada, sobre o mel e como isso forma uma receita maravilhosa, tá? Então, eu não vou comentar das propriedades do mel, nem do abacate, nem da linhaça, porque eu vou deixar os links na descrição, onde estão falando de cada coisa. Agora, vamos sim, vamos contar aí a partir de um minuto. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que faz essa receita maravilhosa. Seguinte, pegando a tua receita aí, ó, pegando a linhaça dourada, o teu abacatinho aí, metade de uma banda e o melzinho aí, ó, do lado, são esses três ingredientes que nós vamos fazer uma das delícias do nosso mundo, né? Então, tem gente que reclama de receita que não é gostosa, saudável, então. Essa aqui é gostosíssima. Então, você vai pôr um pouquinho aqui, ó, de linhaça dourada no abacate, como eu tô mostrando. Beleza, meu queridão? Você vai colocar depois, né, o melo, né? Bota uma colher de mel, né? Eu já sei mais ou menos quanto que dá uma colher de mel, porque eu ponho todo dia. Então, eu pego aqui, ó, aí mais ou menos uma colher de mel, né? Eu já sei mais ou menos quanto é que dá. Beleza? E pronto! Tá aí sua receita super saudável. Você tem três ingredientes poderosos pra te ajudar na saúde. O link tá na descrição, cada um deles faz, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo curto. E é isso aí. Se não é inscrito no canal, se inscreveu, deixa teu like se você gostou, ó. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL